Sobremesa para adultos, 3 em 1. Prepare essa sobremesa alcoólica e surpreenda a todos. Aqui no Democratizando Arte TV, inscreva-se no YouTube. A arte na gastronomia. Hoje o Democratizando Arte TV vai te ensinar a fazer uma sobremesa para adultos, 3 em 1. Vamos conferir? Agora vamos aos ingredientes. Os ingredientes são café, chantilly, sorvete. Agora essas coberturas são opções, tá? Eu vou dar várias opções aqui para vocês. Não é para usar todas. Cereja, pistache, amêndoa, nozes, passas, castanha do caju, castanha do Pará. Esse aqui é um confeito chamado pepita. Esse é aquele granulado, ele é mesclado, tá? Também tem um saborzinho de baunilha. Essas aqui são trufas de rum. Esse confeito é aquele confeito colorido, né? Pastilhas de chocolate. Aqui você pode fazer raspas, né? Para cobrir. E vamos, na sobremesa de adulto, dar algumas opções de bebida alcoólica. Então, pode ser um licor de creme de cassis, pode ser um rum, pode ser o baile, a marula, um licor de café, o conhaque, vodka ou licor de janduia. A canela é o que a gente vai começar a preparar, tá bom? Então, vamos para a receita. Então, começando a receita, eu falei que a gente vai começar aqui pela canela. Então, eu vou colocar uma colherzinha no fundo, tá? A canela, a canela. E agora a gente vai fazer o café e pôr na geladeira. Agora eu vou fazer o café e em seguida eu vou colocar na geladeira, tá? É uma sobremesa gelada. Cafézinho pronto. Agora vai para a geladeira. Canela colocada. Café na geladeira, gelando. E eu vou colocar sorvete, tá? Em seguida da canela eu vou colocar sorvete. Você põe o sorvete da sua preferência. Eu vou colocar embaixo o sorvete de chocolate. Uma bola. O sorvete. Agora vamos buscar o café. Eu fiz um Nespresso longo, mas depende do tamanho do copo que você vai usar, né? Se você gosta do café mais forte ou mais fraco. Então, eu fiz esse mais longo. Vou colocar aqui. Não vou usar tudo, tá? Agora eu vou escolher a bebida alcoólica que eu vou colocar aqui. Hoje eu vou colocar o rum. Vou pegar uma dose de rum. Aí o quanto a dose é você que vai decidir, né? Eu vou colocar o rum. Então, aqui nós temos a canela. O café. O rum. E uma bola de sorvete. Se você quiser aproveitar um daqueles complementos para colocar dentro. Você pode pôr. Vai tudo da sua criatividade. Eu estou dando várias, várias, várias opções para você incrementar, né? Aí você decide. Vai do gosto de cada um. Então, agora eu vou cobrir com mais uma camada de sorvete. Agora eu vou pegar um sorvete. Olha que delícia. De nata. Eu vou colocar aqui o sorvete. Mais um sorvetinho. Pra vocês verem como ficou. Agora eu vou cobrir com chantilly. Tá? A quantidade também é a gosto. Eu vou colocar um tanto que cubra todo esse copo que eu escolhi, né? Tudo vai do seu gosto, tá bom? A quantidade, o tamanho do copo, o drink que você vai usar. Tudo a seu gosto. E agora a cobertura. Como eu fiz um drink com rum, né? E eu tenho aqui a trufa de rum, eu vou colocar uma trufa na minha sobremesa. Que não impede que eu possa fazer uma gracinha aqui, né? Que eu possa colocar uma amêndoa. Que eu possa colocar uma castanha. Eu descasquei a castanha. Enfeitar com uva passa. Eu vou fazer aqui uma mistureba, tá? Só pra vocês verem. Colocar uma pepita. Vou pôr aqui do lado. Colocar aquele mescladinho. Como eu só vou fazer uma sobremesa, então eu não vou fazer várias pra mostrar. Colocar uma cerejinha. Então, nozes, o próprio confeito coloridinho. Então, vai da sua criatividade. Tá bom? Eu fiz aqui uma coisa assim bem colorida. Mas você escolhe um só, né? Um, dois confeitinhos. Porque aqui já tá bem consistente, né? Uma trufa, sorvete e tudo mais. Tá bom? Agora vamos servir. Esse drink ficou uma delícia. Se você quiser servir pra criança, por exemplo. Dá uma diminuída nos ingredientes, né? Pra não ficar tão calórico. E sem bebida alcoólica, claro, né? Tá bom? Então, agora já tá pronto pra servir. Esse. Essa foi a dica da sobremesa 3 em 1 para adultos. Agora, conte pra gente, se você fez a sobremesa, quais ingredientes você optou. Você fez alcoólico? Não alcoólico? O que você decidiu utilizar? Outros ingredientes que eu não apresentei aqui? Dê as dicas aqui, tá bom? E se você fizer, me diga o que achou. Aqui no Democratizando a Arte TV. Inscreva-se. Democratizando a Arte TV no YouTube. Sua inscrição conta muito. Dê seu like, compartilhe e comente para incentivar a arte. Se torne antenado. Siga arroba marcia.tuca no Instagram e arroba marciatucaartist no Face.